Bom, vamos lá continuar. Eu ia começar o Baldur's Gate hoje, mas eu vim que tinha que atualizar meus gráficos da placa de vídeo, então amanhã eu começo. Mesmo porque hoje eu não sei até que hora que eu vou fazer, porque amanhã eu tenho entrevista cedo, então eu tenho que acordar disposto, né, pra fazer a melhor performance da minha vida, porque mês que vem já não tenho mais dinheiro. Ah, eu não acho que isso é bug, acho que é uma atualização boa até. Ah, eu vou ter que matar aqui a facção do Polvo, que faltava, né, depois eu vou brigar com o Iwambo. Começa bem então, né, velho, já brigando com o Polvinho aqui, embora o Polvo tá morto, por hora. Eu acho que mapa lixo, eu odeio esse mapa aqui, parece que você tá jogando com uma unidade neon, ó, você vai selecionar uma unidade, ó, FLAW! Neon! Mas enfim, né. Skaven, sim, 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 sim! Stormburning! Robodears! More rockets ready, for fire thrower! Vamos lá! Os ratinhos de neon! Os ratinhos de neão! Coloca bem, comece! O que that's? Que jobaz nam studies? Lomadeiros, sim! Vem com a estrutura que eu pensava que eu pudesse fazer! Esse mapa tem um problema sério de iluminação. Eu não sei porquê. Tudo está brilhando incessantemente. Agora, eu! Quero, onde estão as coisas? Channelado e encargado. Tec de movimento. Menu! Sur такое. Chega. è0000! Terry! And Rex! Terry! Ilsen, hurry. Ah, o que简ias debilações ai? Corre! Vem lá! Vem lá. Arrasado! 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 Vem lá! Espere! Vem lá. Espere! Aparece! E o que foi? Espere! Espere! O que é isso? 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 É isso aí que apareceu uma fortidade boa aqui em... Vou pegar esses bichos do pântano bizarro aqui. Nós achamos ali, olha. Agora sim. Olha os magos. Esse bicho é feio demais, olha essa porra. Esse bicho é feio demais, olha essa porra. E aqui, fui surpreendido, hein? É, olha. Eu vou pegar os magos. Eu vou pegar os magos. Eu vou pegar os magos. Frente, estere. Dume, fire. Cancels, command. Falt, fire. Guida, fai, duan. Falt, fire. Falt, fire. Falt, fire. Falot, fire. Falt, fire. Falot, fire. Falt, fire. Falt, fire. That a galva, Gyes, at Pulairas. Falt, fire. Sinto, manger icona. Falt, fogam is. Falt! Die. Falt, falt. Falt a Tianjar. Começa o meu morteiro Já vem os demônios do Nosyra aqui, bicho feio Isso aqui é fonte de pesadelo Torne-se Aperto Corte Pra morrer Voltando Torne-se 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 Eu acho que só tem as demora aqui, né? Agora vai. Briga de surte psicótica. Boa! 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 O que eu perdi aqui? Eu não vou pegar level 3 não, porque o alimento não tá tão alto, mas eu vou pegar level 2. Level 2 humilde, pra colocar a guarnição pelo menos. Aí já pega esse... Ih, tá aqui a Shakira. Já pego esse tesouro aqui depois. Boa! O que eu perdi? O que eu perdi? Boa! 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 Na verdade pra explodir, que dá a chance dele fugir aí do combate. Como um bom escape faria. Aqui... Pode deixar o negócio de Atayla, que não tinha na província ainda. Esse daqui pode tirar. Aqui não tem guarnição, então... Vou botar esse Caldeirão da Doença aqui. As Ataylas Pestilens são abençoadas em uma fonte chamada de Caldeirão da Doença. Só as púlstulas incham e elas começam a se transformar em monges da praga. Aqui dá pra gente colocar... Hum... Talvez esse aqui, de reduzir... Cursos de recrutamento. Aí... Dá pra colocar o level 4 aqui também. E aqui o level 2. Bacia de escavação de salmoura. Depósito com maior abundância de salmoura, necessita de mineração mais intensa. Ou seja, mais poços que cavam ainda mais fundo. Nossa, meus amigos, deixa eu contar pra vocês a história de hoje que... Hoje, no caso, pra quem tá vendo a live, né? Pra quem tiver vendo o vídeo aqui, sei lá quando que vai ser a história. Mas, enfim... Mas, rapaz... Hoje, treino de perna, né? Padrão de academia. Todo mundo fala que treino de perna é aquele que derruba. Quem treina sabe que é verdade. Quando você treina... Pesado o bagulho. Maluco. Treinei hoje. Que eu ficava parado em pé no meu corpo. Pra esperar a fila de outro equipamento. Pra revezar. Pra revezar ou fazer sozinho, né? Maluco. Eu não consegui ficar em pé. Minha perna ficava tremendo. Eu nunca tive essa sensação de pós-treino de perna. Mas, tipo, hoje eu aumentei a carga de tudo, tá ligado? Então, tipo, foi 200kg no leg press. 57kg no extensora. 35kg na flexora. Que eu não consigo pegar muito. Que é aquela que você tem que puxar pra trás a perna. Mas, nossa. O leg press e aquela elevação pélvica. Que eu faço com 15kg de cada lado. Por enquanto. Que eu vou se fazer agora. Esse exercício. Meu amigo. Minha perna tá uma merda. Mas é muito bom. Hum... Será que a moira não vai me atacar aqui, ó? Ah, nem alcance. Tava pensando em dar a volta pra ajudar aqui. Mas eu acho que o... Tawarosa consegue se virar aqui. Só tem necessidade pequena. Todas as caixas são minhas. Eu vou pegar pra você umas pragas tempestuosas agora. Umas duas. Que é o que dá. Inclusive, eu acho que eu vou só chegar perto desse elf aqui pra se ele vai correr. Porque eu tava achando que ele tá de sacanagem aqui, véi. Se a gente chegar perto, ele deve ir embora. Senão eu tenho que atacar essas facções aqui, véi. Por mais que a gente seja amigo... Os caras tão imaginam minhas terras, mano. A Val quer ser minha amiga. Ela é amiga do Taurox, então por que não? Minha crush caótica. Ah, mas é da hora treinar com os amigos, pô. Ficar um ajudando o outro. Um fica provocando o outro, caso não consiga fazer a série. Então acaba te motivando a treinar melhor. É legal, pô. Parceiro de treino é ideal, véi. Fora pra te ajudar nas séries, porque você vai estar morrendo no final. E aí, André, boa noite. É, então. Vou falar aí. O André é tipo um cometa. Ele aparece a cada 17 semanas. Aí depois ele só some, né? Depois só volta depois de 17 semanas, véi. O bagulho é doido, filho. Pô, e hoje eu já estava ponderando, como eu falei, talvez eu ia começar o Baller's Gate hoje. Mas aí tem que utilizar o driver gráfico. Talvez eu jogue umas duas horinhas aqui e comece o Baller's Gate mais tarde, mas não sei. Depende de quanto eu vou estar me divertindo. Por que que tem evo da floresta do meu lado aqui? Já não estou me divertindo. Da onde veio esse Valnau aqui, ó? Esse evo da floresta é o que está lá na Bretonha. O que que ele está fazendo aqui, véi? Gostei, não. Mas enfim, como eu estava dizendo, você estava ponderando hoje e eu acho que eu vou jogar de clérigo de moradinho no Baller's Gate, véi. Que é o deus dos anões. Voar, voar, subir, subir. O seu senhor traz notícias interessantes de um subgrupo do cão esquisito que está trabalhando no desenvolvimento de botas que podem fazer o portador voar. Contudo, um grande contratempo pôs o projeto em risco. Talvez os inventores possam ser persuadidos a trabalhar para você, não? Matar todos. Tem que botar o foguete interessante, mas eu não tenho dinheiro. Tal invenção está fadada ao fracasso, mas se funcionar será grande ameaça. Manda o senhor matar e executar esse grupo agora. Certo, quantas cidades o Yvon Ball já está? Oito. Aí quebra. E esse cara que morreu, né? Que estava brigando? Morreu, velho. Vai aqui, né? Ih, que aconteceu? Ah, tá. Sei lá, cliquei no tesouro que tudo travou. Houve uma batalha entre dois navios e ambos foram destruídos, junto com as populações afogadas em sangue e ódio. Porém, a derrota deles pode ser sua vitória, já que os navios estão afundando um sobre o outro, numa posição instável. O tempo urge, a coleta deve ser rápida. Que era o bônus de batalha. Seus feitos em automar levaram a coleta de lâminas imbuídas com magia, aprimorando as habilidades de combate do seu exército. Perfeito. Armadura do destino. Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração. Se tem o seu destino, tem que ir lá no dela. Armadura mais 5, resistência física 5% e resistência global 10%. Estou assistindo com a arma que está querendo crachá. É. Aquele tesouro ali está mal atuado, velho. Cara, não é nem de não ter o que fazer. A questão é, você pode ao menos tentar. E nem isso foi feito, tá ligado? Essa que é a maior crítica da galera que foi pro outro lado do ano passado, né? É o cara nem tentar. Qualquer coisa que a pessoa sugere que ele poderia ter feito, ele desmerece, faz piada com a morte das pessoas. Isso aí não pega bem pra nenhum líder, velho. Pode ser do lado que for, velho. Você está no meio de uma crise mundial e você está fazendo piada, achando que é a maior coisa do mundo. Não, eu não estou falando que lá fora foi uma beleza também, não, velho. Eu estou falando do nosso caso aqui, velho. Lá fora foi uma merda também, em muitos lugares, por razões diferentes daqui. Mas aqui o problema é que o líder não tinha postura de líder. Ele ainda... Sabe aquele ideia, aquela sensação que o cara acha que está em eleição ainda? Em campanha? É isso. O cara governou, achando que estava em campanha. Todo tempo. E aí, dando que deu. E agora está aí, quase sendo preso, né? Um imbecil. Rapaz, eu não ia ter nem saco pra me candidatar, velho. Eu ia falar pra você. Eu não teria paciência, não. Deixa eu deixar de salvar de novo aqui, porque aquele tesouro está amaldiçoado, velho. Aquele tesourinho ali... Tem coisas nele que não deveriam ter. Vamos tentar de novo. Agora eu ganhei a armadura, força da arma e dano por frente. Agora eu vou preparar a galerinha pra atacar o brother aqui. Moira, Moira, Moira. Eu sou uma reina. Eu estou dando atenção por que essa região aqui, velho. Alta Corrupção do Caos. Hã? Como que a Alta Corrupção do Caos está zerada? Entendi não, hein. Você overrecha! Não me decepciona, Mimi. É, com certeza. Aquele bonza ali é bem melhor mesmo. Vou pegar mais umas duas paradas tempestuosas aqui. A gente vai ter que atar com esse cara aqui. Pra você ficar moscando aqui. É, mas isso aí foi, pra mim, foi o prego no caixão, isso aí, né? Eu falei, mano, dada a situação do nosso querido Bostil e a pandemia vindo aí, isso quando eu tava lá na China, né? Porque, mano, eu acompanhei o negócio da pandemia desde que tinha, sei lá, os primeiros 20 casos na China. Eu lembro que eu tava no trabalho, eu conto histórias sempre as pessoas. Eu tava no trabalho, né? E quando eu, sei lá, não tinha nada pra fazer, eu abri as notícias pra ler lá do dia, né? Aí, ó, apareceu um vírus novo na China. 20 primeiros casos. Aí, eu só peguei o maluco do meu lado e falei, maluco, dá uma olhada nisso aqui. 20 casos. Amanhã, espera. Aí, todo dia, eu ia abrindo, eu ia abrindo o mesmo site de notícia pra acompanhar. Dia seguinte, 200. Terceiro dia, mil. Terceiro, 5 mil casos. Falei, ó, essa merda vai chegar no Brasil, se prepara. Ó, ele mesmo. Ó, eu nem sou político, cara. Eu nem sou político. O bagulho, eu já vi a merda vindo lá da puta que pariu, velho. E aí, todo dia, eu ia atualizando, velho. Aí, bom, chegou no Brasil, falei, é, agora, amigão, seis meses no mínimo pra sair uma vacina aí. Isso, na verdade, é do mundo, né? Seis meses pra sair uma vacina mínimo aí. E deu no que deu. Foi isso aí. Zero estudo, só lendo coisa na internet aí de... De virologia, o cara é uma 4, velho. Aí, eu falei, né? Aí, eu falei, mano, se esse bagulho não chegar no Brasil, e nem isso botar juízo na cabeça da... Não é toda a população, né? Que vai votar aí na galera que vai estar gerindo durante a pandemia. E em quem tá governando durante e depois da pandemia, esquece. Nunca vai mudar esse filme. E deu no que deu. Não mudou uma vírgula do que os caras eram antes da pandemia e do que eles são hoje. Qual é a missão principal pra terminar a campanha desse Skaven? Destruir a vida na Lustria. Eu tô tentando entender por que que tem um elfo do Orion na minha região, velho. Tá muito estranho isso. Destruir a vida na Lustria. Destruir a vida na Lustria. Destruir a vida na Lustria. É ele mesmo. Maluco, você tem noção que esse cara atravessou daqui até aqui? E tá vindo outro ainda, olha lá. Tá vindo outro. E eles não estão em guerra com ninguém daqui. Por que que esses caras tão vindo pra cá, mano? Oxi. Não tô entendendo nada, mano. Não sei, fã. Qual clã? Qual o que é? Pega mais uns dois logros de armadura. E eu não tenho dinheiro, peraí. A Moira tá correndo? Será que elas tão vindo Pegar a mata-bruxa? Caraca, se fosse isso Eu juro pra vocês que eu ia ficar de caixa caída Se a máquina No subconsciente dela Obviamente com uma parraca Também que ela usa, né Ela viu que a mata-bruxa tá devastada E tá vindo aqui colonizar pra tentar botar ordem Se for isso Eu vou ficar surpreso Rapaz, montei umas fichas dos Elfos Negros Pra RPG ontem O negócio está louco, tá O negócio está louco Eu só preciso de um dinheirinho Deixa eu tirar esse aqui Só pra poder recrutar o outro O Ogro Royder aqui Não, eu não vou pegar a mata não A mata é aquele morrível pra mim Se eu já tenho os mods Para o Império Cara, não Não tem nada específico não Assim, de cabeça também não vou lembrar Tem tanto mod já que eu tenho salvo aqui Se cada Elfo Negro não der 50 de dano perfurante Por tapa, tá errado Porque aí também, né 50 de dano num tapa Tadinho dos jogadores Os caras até agora Tão uma média de vida De 80, 90 Os player level 11 Tadinho dos jogadores Tadinho dos jogadores Tadinho dos jogadores Não, mas a média do grupo está por aí Tá 80, 90 Cheiro de lealdade Vamos mijar no zoom agora Sempre bom Aquela mijadinha básica Ainda não alcança Sumiu o Elfo Cara, vou dar um aviso aqui de invasão, né Se eu não sair Se eu não sair vai tomar Não é se essa mecânica me ajuda em alguma coisa Sai fora, fica saqueando minhas terras, mano Capacitores de raio dimensional Gerar energia dificilmente é um problema para a sociedade de scaven Por outro lado, o armazenamento pode ser desafiador se o viveiro não dispõe de capacitores Parece que ele é nível 5 Pô, saudades de ter dinheiro, né É, não é? Não, é que nem se essa mecânica me ajuda no room Não, não é se esse que isso já tá querendo baixa esse mod pro império deixa eu ver ah não, essa tá louca esse mod que adiciona arma de segunda guerra pro império já tem arma suficiente já no império normal e aí 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 5 mil! Cora para o combate! Boa, excelente lançamento para o Hedge, galera. Esse aqui tomou o Lee e tomou gostoso ainda. Não, esqueça essa outra parte da muralha aí. Muito obrigado. Obrigado. Fogaminho, fogaminho. Obrigado. Muito bom, muito bom. Os tempos de recarga do Globardeiro que os buff pentes deu lá nos últimos level up tá ridículo, olha. Os caras não param de jogar bomba, mano. Que reduz os 40% do tempo de recarga deles, né. Os caras tá ridículo, olha isso, não para. Ele joga uma enquanto a primeira tá conectando e já tá aí no outro, cara. Mas é, a facção é o foco de Globardeiro, né, então. E aí cada ponto que você coloca tem chance do seu senhor sofrer uma mutação, que eu acho que é a mecânica do Clamofoso. Parece bem legal a campanha dele, né. Vai escolher o gás, então ele joga o gás. Acampamento do Herbalista. São raras as ervas que nascem no subsolo, então alguns skates procuram nas a céu aberto. O que é isso? Aqui agora o que que temos? Redução do tempo de recarga. Buff pra aliado. Injetor químico pessoal. Um pequeno tubo alimenta o Lord Trickstab com suas melhores toxinas. Melhorando sua proeza em batalha e diminuindo seus instintos de sobrevivência. Então... Um buff que vai dar pra algum aliado. Dano da perforagem da arma 60, dano da arma 40, ataque ao pacor mais 10. Imune a psicologia e surdo psicótico. Aqui eu vou colocar... deixa eu ver... Esse aqui é decadência ácidica. Ácidica existe? Não sei. Derrubando o ácido refinado das fábricas de toxinas do clã Virchkin nos seus inimigos. Essa magia... Ataca a sua própria forma, rasgando ela com uma fúria de destruição. Não sei se esse cara não sair daqui no próximo turno ele não vai tomar. Vou fazer aqui o gerador arcano pra que eu consiga ganhar mais dinheiro na região. Mas a gente praticamente joga um botijão de gás. Você quer mais ainda? Bocarra sangrenta! Estou muito seguro que vou acabar com você. Estou fazendo amizade com o cara e o cara vai falar que vai me comer ainda. Acontece. A verdade me enfrenta. Malekith. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Aquela famosa frase do pica-pau. É o famoso x-ratão que a gente viu lá no dia do reaction. X-ratão é o que é? Qual é meu nobre? Vai querer o que hoje? Qual é meu nobre? Vai ser o amor, é o que é meu nome? Vai ser o poder. Qual é o amor? Vai ser o amor, é o que nós vamos fazer. Até a próxima hora. É o meu nome? Eu não vou conseguir brincar com esse Lost agora não, cara. Pior que a Moira tá indo atacar a pele do rebanho ali do Taurox, vai atrapalhar o esquema aqui das montanhas. Tá porque tá dando tudo tão certinho. E aqui o cara já tá vindo também, hein? E aí, o cara recusou de sair da minha terra? Como é que é aqui? Se exército violou suas fronteiras, pode declarar a guerra contra essa facção sem sofrer as criminalidades e traição por quebrar parte da agressão. Tá, amigão? Sinto muito, mas eu avisei, né? Se quer saquear, vai saquear longe daqui, velho. E ainda falho, então, nossa, vai tomar emboscada de graça também, só de raio, velho. Só porque eu tô puto. E aí, a meta é não deixar ninguém sobreviver aqui, hein? Então, vamo lá. Eu vou deixar a Praga Tempestuosa brigando com a galera mais da pesada aqui. Que é os terríveis cavaleiros gélidos, carruagem, coisa do tipo. Aí vocês podem ficar aqui pra atirar, coisa neles pra atirar a velocidade, com os gases. Meus snipers, pode ficar também aqui pra atirar nos carinha aqui, carruagem principalmente. Deixa eu mostrar aqui pra quem nunca viu, né? Essa unidade de mod, os únicos voedores de armadura. Que é do clã aí, que adiciona tantos, sei lá quantos monstros pro clã Mofosa e pra os skavens no geral. Esse aqui é um deles. Meu mod que adiciona os ratos gigantes que eu usei na campanha, as aberrações, meu mod. Vocês podem ficar aqui. E aí, dois aqui. A nossa general consegue solar a senhora do pavor aí, então... Deixa ele quietinho aqui. Globardeiros! A gente pode deixar aqui. Começa, pausa. Atira aqui. Vem pra cá. Acerta aqui. Atropela aqui. Atropela aqui. Veneno aqui. Veneno aqui. Veneno aqui. Globardeiro aqui. E aí. Vamos lá. Tô aprendendo isso aqui as minhas teias. Desgraçado. O que é isso? O que é isso? É só que derrubar essas cavalarias, carruagens e carruagens, a ideia é que não fugir ninguém. O que é isso? 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 Eles estão arrepentando uma tropa de nippon, velho. Os piratas de nippon aqui. E eu jogando a minha campanha do Yu-Wan-Bow sem nada. Dos monjas legais. Triste. Verdades. O rei está ali? A favor do rei do rei. As milhares de cruzes te exigem. Diga sua paz. Se não incomodar de novo a minha região aqui, a gente está de boa. Agora se você vier aqui de novo, não é a mesma coisa. Eu vou dar um aviso e você vai morrer. Esteja avisado. Me atrapalha como... Vou dar para pegar umas cria do caos aqui também. Reveal a Estona de Warp. A cria do caos pode ser o estágio máximo da leptospirose do... Senhor de Exército aqui. Aproveitar também que é de graça, né? Essas tropas tudo aí. Se o Homem Sfera não paga, eu também não pago. O Homem Sfera é um pouco mais weirdo. Váому buried. Não! Sim! É isso que eu queria Ah, essas artilharia agora Pode dar adeus, amigo Isso aí, manja energia Independente do que for Pra pegar a artilharia, a rataiada consegue lidar Sem problemas A minha galera de choque A Prega Tempestuosa vai pegar a cavalaria aqui Aí vocês vão segurar os arqueiros Vocês vão atirar globo Na santaria Pra limpar rápido essa Pra infantaria E os arqueiros, deixar aqui Eleninha de choque O morteiro pode cair casualmente tirando de longe Como sempre faz Mas Então vocês irem pra cá Vai pegar um cavalinha Vai pegar o outro 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 E aí você? Vem aqui Vem aqui Acho que é isso Vai ser uma chuva de gases Como foi do outro batalha também Não dá pra começar jogando magia então pra cima só O que que aconteceu aqui que eles tomaram Ah é a finalidade emboscada né Que parecia o gás que eu jogo Tomei um fometa aqui apenas Tomei um fometa aqui Tomei um fometa aqui O que que é isso? O que é isso? Os montferos Vermelha Irmão O que é isso? O que é isso? O artilheria ainda cozinha atirar ainda véi Tem 50 pessoas em volta ai véi Valeu A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.